Senhoras e senhores, muito bem-vindos mais uma vez. Bem, esta aqui é a penúltima etapa de nossos trabalhos da tarde, porque logo depois teremos a premiação Security Leaders 2015. Bem, e a continuidade, vamos agora acompanhar o Case Study da VMware, com o tema Automação no Provisionamento de Serviços de Segurança. E para esta apresentação, nós temos o prazer de convidar o gerente da VMware, Rodrigo Mialc. Por favor. Bem-vindo, boa apresentação. Obrigado a todos. Boa tarde. Primeiro evento, acho que a VMware participa aqui com vocês, evento de segurança. Como foi colocado, meu nome é Rodrigo Mialc, eu sou responsável pelo time de pré-vendas da VMware aqui no Brasil. E tenho, acho que hoje, dois desafios. O primeiro, dentro de um evento de segurança, trazer para vocês o que a VMware, como empresa de infraestrutura, de virtualização, de cloud computing, pode ajudar vocês. Uma mudança até de conceito. Outro ponto importante é segurar todo mundo bem atento, né? Daqui a pouco já tem happy hour, etc. Então, o pessoal, normalmente, está já pensando no final do evento. E ainda mais antes do feriado. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de automação, de políticas e segurança. Falar um pouco sobre um produto nosso, que é o VMware NSX. Vamos falar de alguns casos de uso, etc. Sobre isso, tá ok? Deixa eu pegar o pointer aqui. Primeiro, antes de falar disso, falar de produtos, soluções, vamos falar um pouquinho dos nossos últimos anos aí da TI. A TI tem passado por uma mudança muito grande do ponto de vista de necessidades cada vez mais dinâmicas. A gente olhava lá para trás, o mundo era estático, nós tínhamos aplicações bem específicas, estáticas, você tinha pouca mudança de workloads. A TI era muito padrão. Você tinha três, quatro aplicações no máximo para atender às demandas. O que a gente vê hoje é um crescimento exponencial, sem limites no número de aplicações, complexidade das aplicações. Costumo dizer que hoje uma empresa, seja lá qualquer vertical, qualquer área de atuação, qualquer funcionário dentro de uma empresa depende de uma aplicação para trabalhar. chão de fábrica, vendedor, compras, todo mundo depende de um software para trabalhar. Então, a gente vê nas empresas centenas de aplicações, workloads diferentes, aplicações que nascem e morrem muito rapidamente. Elas têm uma necessidade específica. Junto com esse crescimento, a gente vê uma demanda do negócio por melhorias cada vez maiores na tecnologia, sejam novas aplicações, como novos releases em cima de aplicações, aumento da complexidade, novos serviços. A gente também vê, do ponto de vista de segurança especificamente, ataques cada vez mais sofisticados, que mudam o seu comportamento, ataques persistentes. E, por fim, a habilidade para atender essa demanda de um ambiente mais dinâmico, dessas mudanças constantes, no que se refere à segurança, não acompanha esse mesmo crescimento. A gente vê que a segurança ainda tem características muito rígidas, muito específicas, que não vão muito ao encontro a esse crescimento. A gente entende que, hoje, as ferramentas de segurança, muitas vezes, elas não são suficientes para atender o quê? Atender esse novo mundo que a gente está colocando. Por que a gente fala isso? Vou trazer um caso prático para vocês. Muitos dos clientes que a VMware trabalha hoje estão trazendo cada vez mais demanda por automação. Automação na forma como eu entrego novos workloads, novas máquinas virtuais, novos ambientes. Isso muito tem a ver com o ambiente de cloud computing. A gente não fala mais muito em cloud, porque, quando fala de cloud, o pessoal já olha para fora da sua casa. Nós estamos falando de dentro de casa. Automação no provisionamento de workloads dentro de casa. Teve um caso de um cliente, no ano passado, que veio à área de desenvolvimento, área de teste, de QA. Olha, a gente precisa provisionar ambientes para trabalhar duas semanas. São três esteiras de teste. A gente precisa automatizar isso e precisa ter muito mais velocidade para entregar esses ambientes. Então, a gente fez todo um trabalho de provisionamento, automação, com as ferramentas que a gente tem. E a gente conseguia lá provisionar uma máquina virtual em 30 segundos e todo aquele ambiente de 100 máquinas virtuais integradas em 30 minutos. Isso a gente hoje consegue fazer tranquilamente. Só que, por outro lado, na hora que a gente colocava o mundo de rede e segurança nesse mesmo contexto, esse mesmo cliente demorava de duas a três semanas para atender todas aquelas demandas para suportar aquelas máquinas virtuais. porque ele dependia de um file de perímetro que suportava também o ambiente de produção, ele tinha que fazer um change request, só podia fazer isso no final de semana. Ele tinha que fazer alterações de regra de VLAN, isso estava em um core de rede. Ele tinha uma série de atividades para fazer manuais, específicas, ferramentas distintas. Então, toda aquela agilidade que hoje a gente fala de cloud computing, de virtualização, que eu tenho no mundo para atender as aplicações e os servidores, eu esbarro na rede, na segurança. Por quê? Porque a segurança hoje ainda está muito vinculada ao que a gente chama de uma topologia de rede física. Ela está vinculada com uma topologia lá estática, ainda muito tradicional. Outro exemplo prático que a gente acontece é na adaptação a mudanças. As mudanças que ocorrem a cada dia no meio ambiente. Eu tenho lá uma demanda de negócio, eu preciso colocar um novo servidor de banco de dados. E a área de negócio fala assim, não, tranquilo, não precisa colocar muitas regras de segurança, porque é uma aplicação que não é crítica. Não tem dados sensíveis lá. Teoricamente, para que eu fizesse o deploy daquele servidor, eu teria que fazer uma série de atualizações, regras de firewall, etc., aplicações de compliance, que demoraria duas, três semanas, e a área de negócio não pode, não pode esperar. Então, vem aquela regra, não, isso é tranquilo, não tem nenhuma, não são dados sensíveis. Beleza, isso é o primeiro dia. Vai lá, faz o deploy daquele servidor. O que acontece no segundo dia? Vai lá um DBA júnior e coloca dados sensíveis naquele banco de dados e nenhuma regra específica para aquela demanda, para aquele workload foi aplicado. Por quê? Porque você não tem um processo automatizado para se fazer isso. Então, isso são algumas coisas que acontecem no dia a dia. E isso, como eu falei para vocês, muito porque a segurança ainda está atrelada a questões muito físicas, a topologias físicas, que seguram esses avanços, que seguram a questão da cloud computing. E isso, cada vez mais, a gente tem uma, a gente até fez uma palestra hoje de tarde, que a gente fala muito de micro-segmentação. Além dessas demandas cada vez mais rápidas, de atender essas questões de negócio, novos workloads, etc., a gente vê uma coisa acontecendo muito forte no data center, que nós chamamos de micro-segmentação. A necessidade de você colocar regras de segurança, políticas de firewall, entre diversas aplicações, entre steers de aplicações, dentro do seu data center. Então, essa segurança não está mais só de fora para dentro. Ela está dentro de casa. Você protege o workloads dentro de casa. O que acaba acontecendo nesse mundo? Você tem que usar o teu firewall de perímetro, todos os teus serviços de perímetro, para suportar demandas que são internas. As aplicações estão conversando entre elas. Por que eu tenho que um servidor virtual de web, que vai conversar com o servidor de aplicação, virtual, que vai conversar com o servidor de banco de dados, virtual, todo esse tráfego entre eles tem que ir lá no perímetro e voltar. E, quando eu tenho que fazer uma nova regra de segurança, eu tenho que fazer uma abertura de chamado para um cara lá, que cuida só daquele firewall de perímetro, ele vai analisar, vai fazer vários testes, daí ele vai criar uma regra para aquela demanda. Isso ingessa a TI. Isso ingessa o negócio. E o que a gente vê quando acontece com isso? Esse desbalanceamento entre esse novo mundo, essa demanda, essa necessidade que o teu negócio tem hoje de ter cada vez mais agilidade para atender as demandas dos próprios clientes, gera uma tensão muito grande entre negócio e TI. Do ponto de vista de negócio, se a TI não atende aquela mudança, eu posso perder oportunidade. Vou dar um exemplo. Tenho um novo produto para lançar no mercado. E eu tenho que colocar aquele novo produto no e-commerce. E tem campos necessários lá no meu e-commerce que eu tenho que colocar que são para a venda daquele produto. Se eu demorar três semanas para fazer o desenvolvimento e instalar aquilo, eu estou perdendo o negócio. O meu concorrente vai antes para o mercado vender o produto dele. Eu estou impactando o negócio. Essa inabilidade de um negócio não se adaptar ao mercado, se adaptar às mudanças do mercado. E do ponto de vista de vocês, das áreas de segurança, nós vemos, primeiro, eu preciso atender a demanda de negócio. Aquela pressão enorme do negócio, você muitas vezes tem um comprometimento da segurança. Ah, deixa passar. Não aplica as regras, então vamos colocar esse negócio no ar que a gente precisa atender a demanda do negócio. Isso é um problema muito grave. E o outro, essa falta de habilidade de se adaptar, e eu tenho uma dificuldade muito grande em responder às novas ameaças. Então, esse é um paradigma que a gente vê nos dias de hoje. E como a gente pode resolver isso? Primeiro, como diz nosso amigo aí, Albert Einstein, a gente não tem como a gente resolver os problemas que a gente tem hoje pensando da mesma forma que a gente olhava lá atrás. Certo? Se eu tenho demandas novas, eu tenho que pensar de uma forma nova para resolver essas demandas. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que sair fora da caixinha. A gente sempre conversa com o pessoal de rede, de segurança, ainda acontece muito de, não, mas sempre foi assim, sempre funcionou assim. Às vezes, é um pouco difícil de se adaptar a essas mudanças, ter essa agilidade. Mas a gente precisa sair fora da caixinha. Certo? É muito importante. E como a gente pensa nisso? A Vema lançou um conceito há uns três anos atrás, mais ou menos, que a gente chama de Software Defined Data Center. Se eu tenho agilidade de virtualização de servidores que estão aí no mercado há sete, oito anos, que todo mundo aproveita os conceitos de virtualização, vocês mesmos, para testarem aplicações, criarem virtuais appliances, etc. Usam muito isso. Por que eu não posso levar esses mesmos conceitos para a rede, para o armazenamento, para a segurança? Aproveitar características da virtualização, por exemplo, tirar um snapshot. Eu vou fazer uma atualização numa política de segurança e, ao invés de eu ficar com medo, criar um monte de documentação, eu vou lá e tiro uma fotografia, faço alteração. Fiz a alteração, não deu certo, reverto o snapshot. Volto atrás. Isso a gente já faz no mundo de virtual hoje há muito tempo. Então, uma série de características que a gente hoje pode fazer, automação, levar isso para o mundo de segurança e de redes. Quando a gente fala disso, a gente está falando de alguns serviços no mundo de virtualização de redes. A gente está falando load balance, a gente está falando roteamento, switching, firewall, VPN, serviços em software, na camada de virtualização. E o que é mais importante, está dentro do querno da virtualização, do Visfier. Aí, quando a gente fala disso aqui, tá, mas você vai falar de virtualização, e o mundo físico? O mundo está virando virtual, pessoal. Vocês imaginam um ambiente de cloud computing, de uma Azure, de uma Amazon, de um Google. Você acha que eles trabalham com o mundo físico? É impossível fazer automação, profissionamento de servidores, de aplicações, no mundo físico. É muito difícil, é estático. E outra, o mundo físico, ele está lá ainda existindo, porque ele é estático. Precisa fazer alterações. É um banco de dados que ninguém muda as regras de acesso a ele. Onde muda? No ambiente virtual, no ambiente de cloud, onde eu tenho essa demanda por uma dinâmica muito maior. E por isso, isso é um dos diferenciais da nossa solução, porque a gente está na camada de virtualização. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre segurança, especificamente. Esses serviços entram. A gente quer transformar isso como TI, a gente sempre fala em TI como serviço. Por que eu não posso, então, fazer FIRO como serviço? VPN como serviço? Ah, mas a Vemar está sozinha nisso? Não, a Vemar tem uma série de parceiros, parceiros como Trend Micro, uma integração totalmente no NSX, Palo Alto, Checkpoint, etc. fabricantes que hoje se integram com a nossa solução e permite que eu tenha essa automação dentro de todas as soluções. Só levando para o mundo, então, o que a gente está falando rapidamente, que o meu tempo está acabando. A gente está falando de regras de FIRO, FIRO hoje, aplicadas de forma distribuída dentro do meu cluster virtualização. Regras que acompanham um servidor virtual. Eu movo esse servidor virtual de um host, a regra vai junto. eu mando ele para um outro data center, numa nuvem pública, hoje o nosso produto se integra, por exemplo, com a Amazon. Eu quero levar aquele workload para rodar lá na Amazon. E as minhas regras de segurança vão junto, acompanham aquela aplicação. Essas políticas não estão mais aplicadas por endereçamento IP, portas, elas estão vinculadas com coisas que o mundo da aplicação e o mundo do negócio conhece. Nome do servidor, para que ele serve? Metadados, eu não crio mais regras baseadas em IP, naquele servidor específico. Eu crio regras padrões para o meu ambiente. Alguns exemplos para vocês aqui, eu tenho aqui, aquele servidor é web, aquele servidor é de aplicação, é de banco de dados, eu crio um padrão de regras. A hora que alguém cria um servidor, provisiona um servidor e ele está baseado naquela regra, eu não preciso me preocupar em pedir para o cara do firewall criar uma nova regra. Ele entra no padrão automático. Isso vira um provisionamento automático de segurança. O que mais? Trazendo um paralelo, como eu falei para vocês, regras de segurança hoje são criadas muito nesse modelo tradicional. A gente tem aí regras de endereçamento IP, porta. Quando a gente fala do NSX, eu estou falando de regras baseadas em coisas de negócio, em demandas de negócio. O que eu ganho com isso? Eu crio templates de segurança, pré-definidos, que vão ser consumidos sob demanda. regras, por exemplo, sistema operacional. Eu tenho um caso aqui, vou mostrar para vocês. Primeiro, VDI, por exemplo, virtualização de desktops. Eu levar as regras, aquela área de VDI é para quem? Para finanças? Eu tenho uma certa série de regras. Essas máquinas de VDI podem ser saquear aplicações. Eu não preciso colocar nem na aplicação a regra. Aquilo ali é uma máquina que vai atender a finanças, ela só pode atender, acessar os servidores de finanças. E assim vai. Outro interessante é eu poder fazer regras por sistema operacional, nome de máquina, por serviço que ela atende, tier de aplicação. Então, hoje são todas essas formas que eu tenho. Sobre regras de segurança, um que eu tenho com a Trend, por exemplo, o Deep Security vai lá e identifica aquela máquina que tem um problema de segurança. Eu, automaticamente, através do NSX, levo essa máquina para uma VLAN que suporta, que vai bloquear o acesso a todas as outras aplicações. Vai deixar, provavelmente, o acesso somente ao servidor de segurança. Um caso de uso bem interessante, o Windows XP. Ah, Microsoft não dá mais suporte, tem uma série de regras lá que eu tenho que bloquear de acesso. Eu crio uma política para isso. À medida que eu coloco um Windows XP no meu datacenter virtual, o NSX identifica, opa, é um XP. Coloca ele na política do XP. certo? E assim para qualquer tipo de sistema operacional. De repente, eu identifico aquela máquina um servidor Oracle. O servidor Oracle de banco de dados. Quais são as minhas regras de compliance e de segurança para um servidor Oracle? São essas. Certo? Então, eu começo a trabalhar baseado na aplicação. Eu trago os profissionais de segurança que hoje são muito vistos pelas áreas de negócio como aquele cara lá no fundo, que está lá naquela salinha, que é o cara que bloqueia meu acesso, é o cara que não deixa eu fazer as minhas coisas com velocidade, eu trago ele para o negócio, porque ele passa a entender muito mais o negócio, das demandas do negócio. Eu mudo o foco, como eu falei para vocês, da topologia física e levo para dois focos importantes. Workload, aplicação, negócio e serviço. Eu vou fornecer serviços de TI. Vou fornecer serviços de TI para as diversas áreas de negócio. E esse é um ponto muito importante. Só para a gente fazer um sumário que está esgotado o meu tempo, pontos que eu gostaria de deixar para vocês aqui no final da apresentação. Essa estratégia da Vemar se baseia no que a gente chama de data center definido por software. Uma estratégia que a gente vem trabalhando há muito forte, há muito tempo. E o NSX é o nosso pedra fundamental hoje. Ele é o novo ESX. Assim como a Vemar criou a virtualização de servidores há muitos anos atrás e hoje a gente tem muito mais servidor virtual no mundo do que qualquer servidor. A gente em 2012, só para vocês terem uma ideia, a gente ultrapassou o número, existem mais portas de rede virtual no mundo do que somando todos os outros fabricantes de suíte no mundo. Então, a gente é uma empresa de rede e agora de segurança. A gente remove as decisões da topologia e habilita que essas decisões de segurança estejam mais vinculadas com as áreas de negócio e com os workloads. E, por consequência, a gente traz, como eu falei para vocês, os profissionais de segurança para o mundo que a gente quer a TI. A TI do lado do negócio. A TI atendendo as demandas do negócio. Isso é um ponto importante. Para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais das nossas soluções, o site é virtualizeyournetwork.com. Aí a gente tem todas as informações sobre o nosso ambiente, o próprio ambiente da Vemar, mas uma coisa que eu recomendo muito para os profissionais, aqueles que são mais deep dive e querem testar, ou os profissionais que estão abaixo de vocês, que estão lá trabalhando no dia a dia, o nosso labs.rol.vemer.com, uma série de laboratórios online. Você testa, brinca, conhece a ferramenta a fundo. Todos os produtos da Vemar estão lá. Todos, inclusive o NSX, com casos de uso, script, como é que eu instalo, como é que eu configuro, como é que eu habilito, crio regras de fire, crio topologia, tudo lá. Certo? É muito legal, funciona muito bem, é uma experiência muito legal de conhecer as nossas soluções. Certo, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradecendo também o pessoal do evento, espero que tenham gostado da palestra. obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. A CIDADE NO BRASIL